Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Eu espero que sim, meus amigos. Aqui quem fala é o vosso amigo Belarmino. No vídeo de hoje, vou fazer uma entrevista para o Belarmino. É isso, meus amigos. No vídeo de hoje, irei fazer uma entrevista para o Belarmino Augusto. Eu sou Belarmino, eu moro no Brasil, então hoje irei entrevistar o Belarmino que vive em Moçambique. Hoje, vamos conhecer a história do moçambicano. Vamos tentar saber um pouco da trajetória, da vida do moçambicano, que ele está morando em Moçambique. Ele é um youtuber. Vamos tentar saber um pouco da vida dele, alguns desejos deles, que ele tem abordado nos vídeos. Vamos procurar saber um pouco do Belarmino, como é que tem sido a sua vida em Moçambique. Algumas perguntas que ele não espera que eu, o Belarmino, irei entrevistar para ele. Seja bem-vindo, Belarmino. Estás ligado hoje ao seu canal YouTube. Neste vídeo, Belarmino, eu apresento primeiro aos seus seguidores. Fala aí, meus amigos. Meu nome é Belarmino. Eu sou um youtuber, né? Moro aqui em Moçambique, na cidade de Vilanculo. Hoje é, né? Estamos aqui hoje com o Belarmino, né? O YouTube lá de Moçambique, né? O Belarmino sempre, nos vídeos deles, né? Ele gosta de falar. Pô, sou Belarmino, de Vilanculo, de Moçambique. Ele sempre gosta de falar, de abordar esses conteúdos aí. Belarmino, estás neste vídeo convidado, né? Para poder falar um pouco da sua história, da sua experiência com o YouTube. A não ser só com o YouTube, né? Sobre a sua vida pessoal. Aí, Moçambique, fala para nós como é que surgiu a tua visão para ser o YouTube desde já. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade, né? Por deixar aqui a falar em frente dos meus seguidores, né? Para os demais que estão a chegar, me conhecer. Bom, assim, como já falei para muitos vídeos meus também aqui, que a minha paixão pelo YouTube, né? Surgiu, né? Através de um amigo brasileiro, que me conheci com ele. Ele me incentivou a abrir o canal YouTube, já que eu gostava de fazer vídeos, né? Fazer alguns vídeos meus, mandava, assim, em alguns lugares que ele queira ver. Ele falava, assim, como é ver, como é que é para essas coisas ali. Então, ele sempre me mandava, entende? Então, ele me deu essa ideia de eu poder criar esse meu canal YouTube, né? Que poderia, assim, crescer. E na altura que eu criei meu canal YouTube, também não sabia que poderia gerar uma receita de ganhar pela frente. Mas, ao iniciar, nunca me preocupei tanto em dinheiro. Fui mesmo pela paixão, que gostava de fazer vídeos, gostava de mostrar o meu dia a dia e tudo mais. Aí que eu fui aprender mais como conseguir as regras da plataforma e tudo mais, né? Então, até agora existe um YouTuber, né? Hoje é, Belarmino, né? Agradecemos aí por saber que foi um brasileiro que te deu a visão, né? Para ser os YouTubers agora. Na verdade, falo isso porque vejo muitos YouTubers moçambicanos, né? Que são YouTubers hoje, né? Que fazem o estilo de vídeo que tu fazes aí no Moçambique. Então, por essa razão que eu aproveitei esse tema, né? Belarmino, para te perguntar como é que surgiu a sua paixão pelo YouTuber, né? Tudo mais. Belarmino, fala uma coisa para mim, Belarmino. Eu tenho acompanhado os vídeos daí do Moçambique com o pessoal de vocês aí no Moçambique. Eu vejo que o pessoal daí fala muito sobre o Brasil, que tem desejo de conhecer, tudo mais. Grava vídeo em relação ao respeito do Brasil. Nos explica lá a respeito disso, Belarmino. O que você acha, né? Inclusive, em todos vocês, em geral, aí que vocês fazem esse tipo de conteúdos, né? O que te leva a gravar esse tipo de vídeos, mais ou menos? Ou sempre falar sobre o Brasil? Ou sempre desejo de visitar o Brasil? Fala, Belarmino, para nós. Como é que está surgindo essa mentalidade de vocês por aí? Pelo povo brasileiro ou pelo amar o Brasil? Bom, eu não vou falar muito pelos outros, né? Porque eu não sei o que os outros pensam, né? Mas, bom, eu vou tentar resumir. Vou tentar resumir, né? Quer dizer, resumir entre nós todos. Bom, é assim, a cada qual e quando surge uma coisa, né? Que dá certo, talvez, para muita pessoa, né? E surge sempre aqueles que admiram, né? Aquilo aí, né? Admiram, né? Acham verdadeiro, assim, estar ali porque admirou uma pessoa, porque a pessoa subiu na vida e tudo mais. Ou porque deu certo por uma cozinhar e tudo mais. Através de ser o youtuber. É porque ele falava assim. Mas, nem sempre, né? Todos que dizem amar, amam. É porque está verdade. O amar é assim. É o mesmo, né? É o mesmo. Tem aquelas pessoas, às vezes, que tinham desejo de conhecer o Brasil desde muito. E falavam assim entre os amigos por aí, no bairro e tudo mais. E tem aqueles que podem surgir falar, só por falar, às vezes, né? Mas não sendo que eles, desde muito, tinham o sonho de conhecer o Brasil, né, gente? Porque há pessoas que têm desejo de conhecer o país, já faz anos, né? Eu acredito, né? Porque tem alguns brasileiros, por exemplo, que sonham em conhecer outros países, ou seja, morar, que já faz 10 anos, né? 11 anos, eles ainda não conseguiram ir para lá. Mas eles sonham um dia em conhecer lá, né? Então, diferente de uma pessoa, talvez, por chegar, Gorinha, porque viu o Belarmini, que está no Brasil, ele quer que está mesmo assim ir para lá, né? Mas, falando da minha parte, né? Minha parte, né? No momento que eu comecei a me questionar pelo Brasil, ou seja, por gostar pelo Brasil, na minha parte, eu nem sabia como mexer no YouTube, nem sabia se tinha alguns YouTubers que faziam vídeos sobre o Brasil, né? Eu não sabia, né, talvez, eu não sabia, na verdade, descobri que tem YouTubers que fazem vídeos, né, e tudo mais, descobri outros YouTubers que viajavam para o Brasil, e tudo mais, né? Então, é daí que deu para perceber, na minha parte, né, que tem alguns YouTubers que viajam, né, para o Brasil, através de YouTube. Tem muitos que vêm para o Brasil, não pelo YouTube, né? Mas, aqueles que eu conheço, a maioria, né, são pelo YouTube, né? Porque eles mostram, né, que somos do Brasil, então, eu consigo assistir, mas, a minha paixão pelo Brasil foi desde aí, a minha infância, né? Eu sempre tive a oportunidade de estar com brasileiros aqui, em menção de evangelho, que eles evangelizavam, né? Como uma cidade turística também, já conheci brasileiros que sempre passeavam, conversavam, então, eu fiquei muito conectado com a humildade deles, com o português, com as coisas, a gente conversava, né? Então, me senti um germão, então, naquele momento que eu me aposnei pelo Brasil, né, e surge a minha paixão de conhecer, tudo mais. Então, é isso mesmo, né, que eu estou falando para vocês. Pois é, o Belarmin Augusto está aí hoje falando um pouco, né, a respeito dele, sobre o Brasil, né, e a respeito também sobre os YouTubes aí do Moçambique, que sempre fazem o vídeo a respeito do Brasil. O Belarmin também falou para nós que depende, né, daquilo que o outro sente no coração, o que é que ele pensa, né, em fazer e tudo mais. O Belarmin, acompanhamos, né, as suas abordagens, as suas palavras por aqui, falando um pouco, né, a respeito, né, da rede de Moçambique, a respeito de vocês, tudo mais, né? E, Belarmin, eu tenho uma curiosidade de vocês, né, aí no Moçambique, a questão de casar, né, casar, digamos assim, entre vocês quando vocês casam, né, eu vi que aí tem que se pagar uma mulher quando quer casar. Como é que funciona esse processo aí, Belarmin? Explica para nós. Pois é, né, eu vou explicar para todos vocês, meus amigos, né? Essa questão de que se tem que se pagar uma mulher aqui, em Moçambique, na verdade, vou ter que falar para vocês a verdade. É verdade, sim, você tem que organizar moeda, dinheiro mesmo, né, para conseguir levar uma mulher, tem que organizar dinheiro e se apresentar na família, tem que pagar, você tem que pagar, até quem paga boas, né, paga muito dinheiro, né, muito mesmo, para poder conseguir a mulher, né, também nem imagina se a mulher for sair de uma casa rica, né, uau, você nem precisa, né, um como Belarmino assim, ai, nem imagina, querer entrar assim, querer levar uma filha de uma pessoa rica, assim, eu como eu, por exemplo, nem tento, nem porque, vai conseguir mesmo tudo, vamos precisar de nossa filha, esse aqui, esse aqui não vai precisar, não tem nada na vida, né, então não vai precisar, um Belarmino como ele, assim, vai conseguir casar nossa filha, tudo o que nós vamos precisar, de fatos, nem coisas para nós comermos aqui, organizar as festas, ele vai conseguir, esse cara acha que não vai conseguir, então, às vezes, não dão aquela atenção, então, a gente, né, sempre, insistimos mesmo assim, né, nós como moçambicão, moçambicão sempre insiste, né, em casacas só estão nas casas ricas, e tudo mais, a não ser que os pais também queiram, porque acham que aquele aí não dá para casar minha filha, porque é pobre, não vai ajudar minha filha em nada, isso acontece muito aqui, né, então, você tem que mesmo, quando quer casar uma mulher aqui, né, seguindo a ordem, tem que ir para a casa dos pais, se apresentar, com uma garafa de bebida, com dinheiro ao lado, e também no processo do casamento, né, eles vão escrever uma lista, né, das coisas que você vai, que vai se precisar, para você poder apresentar, né, assim, na mulher, vamos escrever no Instagram, você tem que pagar, tem que comprar tudo aquilo ali, para poder ir lá se apresentar na casa da sua mulher, então, é isso, então, apesar de que mesmo assim, tem algumas pessoas, né, que não cumprem essa parte, outros levam, né, tipo, ah, não me ligo nisso daqui, mas a família, fica de olho, né, tipo, a nossa filha, um dia, acontecer uma coisa com ela, nem fale conosco, né, porque tu levou a nossa filha, ser nosso conhecimento, aquilo que nós queríamos que você pudesse cumprir, né, que é pagar a grana e as coisas ali, para fazer uma festa ali, né, então, bom, é gente, é, é disso, né, que a gente, já costumamos fazer, e se faz até hoje, né, acredito que cada vez mais, nesses anos estamos a levar, o preço fica cada vez mais elevado, né, fica cada vez mais elevado o preço, né, de levar uma mulher aqui, fica cada vez mais elevado, você tem que preparar mesmo a graninha, de se apresentar, a nossa queda, que acontece, pessoas podem levar, ficar com a mulher, sem ter se apresentado, né, mas, essa, é a realidade daqui, de Moçambique, nós vivemos por aqui, né, obrigado, Belarmino, por ter essa curiosidade, para mim, e para os demais, é, que tem a curiosidade em saber, tudo mais, né, por aqui, pois é, Belarmino, tem uma curiosidade em você, né, sendo moçambicano, aí, no Moçambique, Belarmino, você fala que gostar do Brasil, gostar de visitar o Brasil, o seu gostar do Brasil, qual é o Belarmino? Você gosta do Brasil, porque deseja, visitar, vir trabalhar, brincar, ou passear, qual é o seu desejo, Belarmino, em ver, que eu reconhecer o Brasil, fala para nós, Belarmino, eu quero entender, fala assim, Belarmino, por isso, eu vejo muitos moçambicanos, já chegaram no Brasil, tiveram uma vida diferente, cada um tem a sua tarefa, né, por fazer isso, ou sua missão, então, fala para nós, Belarmino, essa curiosidade de querer conhecer o Brasil, qual seria o seu desejo, por conhecer o Brasil? Bom, eu vou falar, por mim, né, gente, a gente, a minha passão, por conhecer o Brasil, não é de passear a gente, ou não se tem de passear, eu curto, sempre, nem que cresça o canal no meu YouTube, é ter uma oportunidade na vida, né, gente, ter uma oportunidade, de crescer, de ganhar os miticais, se Deus quiser, gente, eu posso planejar, talvez, eu tenho a fé, que vai estar dando tudo certo, sei que nem sempre, né, gente, na vida, tudo aquilo que nós queremos, né, se Deus não quiser, a gente, ficamos na nossa posição, olhamos e deixamos Deus trabalhar, então, da mesma forma que eu digo, se Deus quiser um dia, eu conseguir ganhar muitos miticais, como o canal YouTube, dar tudo certo, com certeza eu viajo para o Brasil, antes de viajar para o Brasil, eu me organizo, como é que vai ser, como é que eu tenho que chegar lá, trabalhar, gente, trabalhar é a única coisa, gente, se eu estou aqui, com esse canal até já, é porque quero ganhar alguma coisa, na fé, um dinheiro, né, ganhar um dinheirinho, conseguir fazer o que a gente, me adaptar, então, se eu viajar para o Brasil, haver uma oportunidade, né, aquilo que eu espero, que eu trabalho, gente, aquilo que as mãos fazem, né, que é do bem, aquilo que as minhas fazem, que é do bem, hein, aquilo que as minhas, as minhas mãos que Deus me deu, as duas mãos minhas, que não estão cortadas, que não tem ferida, elas conseguem fazer isso, então, qualquer trabalho que eu for encontrar, eu faço com as minhas mãos, desde o momento que eu seja, trabalhar, conseguir ganhar do bem, então, se eu chegar no Brasil, gente, eu faço aquilo que é do trabalho, gente, então, por isso que eu falo, crescer o meu canal, chegar no Brasil, eu posso sair, por exemplo, ir no Brasil, chegar lá, com o desejo de conhecer, como se não tiveram oportunidade, eu saindo lá, chegando, saber que não tinha como encontrar, procurar saber com os amigos, talvez, ali, e não conseguindo, posso voltar, né, mas quando eu estou lá, por causa de uma oportunidade, né, depois já, isso, né, amigos, então, é meu desejo de chegar no Brasil, ter a oportunidade de me adaptar lá, tudo mais, é mostrar como é que é ganhar a vida, está já a ver? Gente, alguém está me ligar aqui, não sei como você falou, como posso atender, gente, não sei, eu não posso atender, gente, alguém está me ligar aqui, pronto, gente, eu não sei se, ainda está chamando o celular, eu sei que ainda está chamando o celular, mas, eu não sei se ainda, o que estou a falar aqui, vai dar para sair, porque só, não cansei, não desliguei não, só silenciei para não fazer o barulho aqui, não sei se ainda vai fazer o barulho, quando eu estiver ouvindo o vídeo, não sei, então, esse é o meu desejo, gente, que eu, falo para vocês, a minha paixão pelo Brasil, é ter uma oportunidade, é provável, sim, conhecer vocês, que são meus amigos, me abraço, trocarmos uma ideia por ali, será uma hora para mim, gente, então, vocês já saberem, qual é o desejo de vir para o Blarmin, o Blarmin só vem para o Brasil, se for para ter uma oportunidade de conhecer os amigos, se não haver oportunidade, também, com certeza, quem sabe, não sei como vai ser pela frente da vida, eu não posso defender tudo, não posso defender tudo, aquilo que eu desejo, a nossa querida, que eu entrego tudo nas mãos de Deus, entendeu? A nossa querida, que eu entrego tudo nas mãos de Deus, gente, mas já é isso, mas já falei o básico, eu não posso falar tudo aquilo que eu quero, gente, porque se eu for falar tudo, pode ser que Deus não quer assim, quer uma outra forma para mim, mas eu já adiantei, já falei com Deus também, tudo estou a falar com vocês, é isso, mas Blarmin, fala para nós aí, tenho uma curiosidade de saber de ti, Blarmin, vocês gostam do Brasil, tudo mais, falando para ti, Blarmin, é que você me responda uma pergunta, para ti, Blarmin, eu sei que pode ser difícil você responder, mas responda com sinceridade, Blarmin, eu não sei como que eu vou fazer aqui, porque estou aqui falando com os meus amigos, eu não sei como que eu vou fazer para poder atender, pois é, acabei de resolver aqui o assunto da ligação aqui, que estava ligado, ligado, não estava conseguindo mesmo, como gente, eu também estava concentrado naqueles a gravar, quando você já sai, tipo assim, estás num vídeo, não sei concentrado de falar as palavras, é que a coisa não você já perder, eu já não consegui falar o que você quer falar, por isso que eu falei, deixa eu terminar logo, depois eu vou ir e retornar, mas já falei com a pessoa, tudo mais, só pra, gente, eu acabo de falar para vocês aqui, que já falei com a pessoa, que a pessoa está ligado, está ligado de novo para mim, eu não sei como que eu vou fazer, gente, mas como que eu vou atender essa ligação aqui, já falamos, já conversamos, sabe, é que eu estou achando engraçado, já conversou com a pessoa, não sei, que ela está perguntando para mim, onde é que eu estou, tudo mais, eu estou ficando sem saber o que eu vou falar aqui, eu estou ficando sem saber o que eu vou falar, a gente estava conversando com um amigo, assuntos nem pessoais, eu com um amigo, está ajudando, como eu tenho que ir para lá no comércio, então eu tenho que sair para lá, tudo mais, então, eu falei que eu não estou em casa, estou gravando esse vídeo em casa, então eu sair daqui para lá, agora eu não posso, tenho que gravar vídeo, depois sair daqui para lá, talvez, então ele está lá, então, eu falei com ele aqui, se você está ligado de novo, não sei se as vezes estou a demorar, mas já acabei de falar com ele, a gurinha, e só ela terminar de fazer o vídeo, e de chegar, talvez, então, gente, é isso, Belarmino, fala para nós também aí, no Moçambique, onde você mora, na África, o pessoal dali, eles têm casas próprias, ou eles, alugam muitas casas, como é que é, eles vivem na base de aluguel, tudo mais, bom gente, aqui no Moçambique, na verdade, as casas, uma rede de nós, inclusive aqui na minha cidade, muitas pessoas, têm suas casas próprias, porque os terrenos aqui, são bastantes, são bastantes, apesar que, está sendo cada vez mais caros, cada vez mais caros, os terrenos, cada vez mais que a cidade desenvolve, e você pode estar numa casa, uma volta, ter um espaço grande, de vida para os netos, aí os terrenos, a questão dos terrenos, ali e tudo mais, então, fica mais difícil também, fácil, para os moçambicanos, poder ter os terrenos, a cidade de capital de Moçambique, eu não fui para lá, mas segundo que muitos me falam, que vão para lá, dizem que lá, muitas das pessoas, às vezes, na base de aluguel, tudo mais, sendo a capital também, na capital acontece de tudo, porque lá também tem muitos imigrantes, tem muitas pessoas que saem daqui, da cidade, para lá, busca de oportunidade, de várias cidades daqui do país, vão para a capital, então, chega lá, não tem outra opção, de fazer o quê? de poder fazer o quê? De poder estar com a casa própria, mas em geral, a maioria das pessoas mesmo aqui, em Moçambique, eles vivem nas casas próprias, eles gostam de viver nas casas próprias, a não ser que aqui também, na mesma cidade, vem algum estudante, para estar aqui, e eles conseguem fazer o quê? Conseguem alugar uma casa, assim, para poder ir na escola, mas é isso, falei demais aqui, é isso, muito obrigado a todos vocês, que estiveram por aqui, acompanhar o Bela Hermena, e, isso é isso, vamos fortalecer o canal, do nosso amigo, Belarmino, e quem sabe, pelo futuro, o Belarmino, as palavras que ele falou aqui, se concretiza, mais rápido que possível, se vocês deixaram um joinha, fortalecer o Belarmino, ele cresceu no YouTube, e a Belarmino mesmo, e Belarmino, antes de você terminar, de mostrar os seus dentes, para nós, uma pergunta para o Belarmino, bem rapidinho, vamos finalizar já o vídeo, Belarmino, você é cristão, você congrega numa igreja, é desconectado com a palavra de Deus, no seu coração, fale para nós, a respeito da religião, na sua pessoa, hoje, meus irmãos, eu sou evangélico, me entreguei, a casa do Senhor Jesus Cristo, desde a minha infância, com a vinda de um pastor, que é um pastor até hoje, Belarmino, o que mudou na sua vida, depois de você conheceu Jesus Cristo, depois de você se entregou a Jesus Cristo, depois de você saber, depois de você saber, que você é Jesus, não tem como, alcançar a alegria, a alegria interna, o que mudou na sua vida, depois de você ser Jesus Cristo, ou o que você enviou a desejar, depois de eu conheci a palavra de Deus, depois de me indicar o caminho, que é Jesus Cristo, eu pude perceber, que não adianta viver na ilusão, não adianta viver na mentira, a gente tem que saber amar o próximo, tem que saber, falar a verdade, tem que saber ser concedido, tem que saber levar os outros, são os caminhos maus, para os caminhos bons, por perceber que sem a palavra de Deus, a gente queramos perder, tudo aquilo que nós achamos que é valioso, para nós, os bens materiais, não será valioso, e pude aprender também, que não podemos fazer o mal para o outro, temos que fazer o bem para o outro, então, isso mudou na minha vida, são coisas básicas, fundamentais de um ser humano, quando sabe que, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que fazer o bem para o outro, então, são as coisas que eu aprendo, e continuo aprendendo, porque o ser humano, nunca para de aprender, então, são essas coisas que eu, me evito a desejar, de fazer o bem, seguir o caminho certo, são essas coisas, que eu, me torno, o mais evangélico, e me torno, a pessoa verdadeira, desde já, e que seus espelhos, para mais gente, e que jovens também, consigam andar com Jesus Cristo, para termos a vida interna, pois é, Belomínio, falando disso, a respeito de algumas palavras, do Brasil, que você falou aqui no vídeo, fala para mim, Belomínio, só uma perguntinha, tão simples, sei que é difícil responder, Belomínio, a respeito da sua pessoa, se você não gostasse do Brasil, ou seja, se tivesse, um prêmio, para ir, nos dois países, é provável, você escolheria o Brasil, se diz que gosta do Brasil, qual é o outro país, você escolheria para estar, você tem duas opções, você ganhou uma loteria, uma loteria, para ir em dois países, falei para nós, Belomínio, qual é o país, você outro iria para conhecer, qual é, meus amigos, como eu falei para vocês, o Brasil, está sempre no coração, desde criança, desde criança, eu já falei para vocês, mas no meu caso, como eu me perguntaram, o Belomínio, eu vou falar, outro país, que eu poderia dizer, que é a segunda opção, seria a Itália, seria a Itália, claro, provável, seria a Itália, mas por que a Itália, Belomínio, bom, já confundi alguns amigos de Itália, onde aqui, conversamos, tudo mais, deu para perceber, que também são mais simpáticos, e é isso, também, então, seria a Itália, mesmo, seria a Itália, eu acho, seria a Itália, com certeza, mas o Brasil é, mais grande, então, é isso, é isso, obrigado pela vinda, obrigado a todos vocês, que estiveram aqui, com o Belomínio, acompanhando o vídeo, tudo mais, foi bom, mande um abraço, para todos os inscritos, Belomínio, despedindo a eles, obrigado a todos vocês, que estiveram comigo, me acompanhando, vendo o Belomínio, ser entrevistado, mas Belomínio, que que é isso, ficaram te ligando demais, os teus amigos aqui, só para tu não falar a tua verdade, tu fala para ele, que eu tenho Jesus Cristo, meu coração, aquelas ligações, que só entravam no meu celular, é só para eu poder não falar a tua verdade, mas por que Belomínio, tu fala toda a verdade da sua vida, aqui na internet, mas que que, pois é amigo, os meus amigos, estão aqui no meu canal, pela verdade, meus amigos, se eu não for falar a verdade, para vocês, suma pessoal, suma, corre, corre, para vocês correr, para vocês sair do meu canal, sumir mesmo, é Belomínio, eu sou sumo, porque os meus amigos, estão aqui, pela verdade, então, o Belomínio, se não, não fala a verdade, para vocês, vocês somem, ai, posso movido, ai, nem quero ver, quero ver, agora, se o Belomínio, fala a verdade, ah, é o Belomínio, agora, quero ver, aquela cara dele, o que vai trazer para nós, deixa seu like, e, valeu gente, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,